Ai, tenho um lenço a marcar Ai, tenho um lenço a marcar Oh, com o amor do alfinete E a pica no pregabão Oh, com o amor do alfinete E a pica no pregabão Oh, com esses teus olhos, menina E pra esses cativos-me-tão Oh, com esses teus olhos, menina E pra esses cativos-me-tão Ai, de minha janela tua Oh, tenho um fio de algodão Ai, de minha janela tua Oh, tenho um fio de algodão Oh, todos possam, não se embrulham Oh, só eu fiquei na prisão Ai, todos possam, não se embrulham Oh, só eu fiquei na prisão Oh, eu já achei o alfinete Já o tanho na minha mão Oh, eu já achei o alfinete Já o tanho na minha mão Oh, vou entregola ser dono E cadê minha obrigação? Oh, vou entregola ser dono E cadê minha obrigação? Pus-me brincar com a rosa E cadê minha obrigação? Oh, eu já achei o alfinete Esta é que eu sapatei Eu fui o ar no balão Oh, eu já achei o alfinete Oh, eu já achei o alfinete E cadê minha obrigação? Oh, eu já achei o alfinete Oh, eu já achei o alfinete Meu delicado amor Oh, eu já achei o alfinete Oh, eu já achei o alfinete Oh, eu já achei o alfinete E cadê minha obrigação? Oh, eu já achei o alfinete Oh, eu já achei o alfinete Oh, eu já achei o alfinete Amém. 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 Boa tarde. És natural de onde? Santa Maria. E qual é a freguesia? Santa Bárbara. O meu teu nome? Daniela Adrara. Trabalhas onde? Na algum restaurante. Trabalhas na lavoura do meu pai... Lavoura? E faço os que subísos poderes. Já não se encontra muitos jovens na lavoura, não é? Hoje em dia encontra-se mais porque eles estão a ver que tem evolução, senão não se encontrava. Mas então, estás metecado, é? Ó, meu pai tem nesse momento 20 tal, 30 cabeças de gote com cotas e fora os que a gente metemos. Mas tiram leite? Não, 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 de carne. Aqui em Santa Maria fazem queijo? Fazemos. Tem cooperativa, é? Tem uma cooperativa agora que é a Arcoa, mas pronto, isso está funcionando ou não, está começando agora. Mas tem-se aqui muito particular que hoje em dia faz. Ah, os queijos também fazem. Mas tem uma cooperativa a fazer, as pessoas vão lá pôr o leite? Exatamente, exatamente. E como é o nome do queijo? Arcoas fazem os queijos e vendem, cujo queijo curado, queijo fresco, hoje em dia, acho que pensaram que há um ano. Qual é o nome do queijo, sabes? Só, Arcoa, queijo da verdade. Queijo de ovelha, vocês têm queijo de ovelha aqui? Com a postura de queijo de ovelha com a postura de queijo de vaca. Ah, tem muita criação de ovelhas aqui? Ah, tem um pouco. Ah, é só. Tem um pouco. Tem bastante. É? Por causa do meu irmão tem trinta e tal, e conheço muitos senhores que têm isso, sete e tal, e ovelhas. E ordanham o leite, para tirar o leite? Exatamente. Fazem o leite de ovelha? É, eles fazem o queijo de vaca, o leite de vaca com o leite de ovelha. Ah, e a ficar um bom sabor. E também fazem de cagar. Deve ficar um bom sabor. Cagar ainda não fazem porque eles ainda controlam o teto. Não, já faziam. Mas além de trabalhares na lavoura, também fazes mais alguma coisa, hein? Faço serviços de pedra, pedra, tipo pedra de leite seca, e é o mar, muitas vezes costuma a fazer. Isso é todos os ofícios. Vais à pesca, tu vê? Sim, à pesca, né? Lápas. Lápas e tal, e isso é melhor alguma coisa, né? Lápas, uns caranguejos, umas brincadeiras. É preciso lutar pela vida, não é? Exatamente. O que é que tem os lápas? O senhor quer sair para amanhã? A gente arranja. É para amanhã não dá. A gente quer para amanhã, mas só que o avião sai às seis da manhã. Então vai ser mais complicado. Mas se não arranjava-se. Ah, tá bom. Arranjava-se os lápas. Tem mar para isso? O mar ali na maia está bravo. Tem mar para isso. Temos toda a nossa ilha. Tudo de volta a arranhar o mar. Não falta mar. Vocês procuram sempre a zona onde está mais abrigado. O Mascão. Mascão. Mas apanhas lá para os mergulhos, não é? Sim, sim, sim. Pronto, mergulho, pedra. Não falta lápas. Mas sim, é o que mais temos. Então nas saídas há muitas ovelhas? Poder pode-se, não se deve. E a lã da ovelha já não é usada, é? Não, é rara a pessoa que usa. Mas tem que tirar a lã, não é? Temos que tirar a lã. E o que é que fazem a lã? Então vou. Vá para o lixo. É? Hoje em dia a arcoa aproveita, leva consigo. A gente te oferece, que após já começam a exportar e ir para fora. Mas não, não tem desenvolvimento para isso. Isso é uma ilha muito pequena. Quantos habitantes tem aí esta ilha, mais ou menos? Quatro mil e tal? Cinco mil habitantes. Nesse momento? Sim. Acho que não deve ter. Não deve estar. É, quatro mil e pouco. Ok. Ok, jovem. Olha, continua com essa luta. Também és um jovem de trinta, não? Vinte. Já tens trinta? E depois vais o António Faria no YouTube e vais encontrar lá algumas coisas da ilha também. Ok. E das ilhas todas, das novinhas. E tem trabalhos das novinhas. Ok. Um abraço. Adeus. Obrigado. O António Faria no YouTube e o António Faria no YouTube e o António Faria no YouTube. Com Gógenes Faria no YouTube e o António Faria no YouTube e o António Faria no YouTube e o António Faria no YouTube. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria, captação e edição em vídeo, conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria, empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria, telemóvel 965-83-2373, Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.